Salve, salve galera dos Dorta Custom! Transformamos metal em arte! Deixa eu virar aqui. E aí galera, belezera com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Robson Dorta e esse é o nosso canal, os Dorta Custom. A gente, deixa eu mostrar para vocês aqui, esse é o nosso ônibus. A gente tem um ônibus, um CMA, um cometa e a gente fabrica uns móveis e a gente está construindo um motorhome nesse ônibus. E hoje a gente está aqui na cidade de Maringá, no Paraná para mostrar para vocês aqui mais um evento que vai estar tendo aqui e a gente está participando aqui. É o oitavo DMS, Dia Nacional do Fusca. E a gente vai estar mostrando para vocês aí como que está o rolê aqui, como que está com os carros que tem aqui no rolê. Se você gostar do conteúdo, se você curtiu o nosso conteúdo aí, se inscreve no nosso canal aí, deixa um likezão para fortalecer a gente aí e para estar acompanhando aí a nossa construção aí do nosso motorhome também. Beleza, galera? Vou estar filmando para vocês um pouco aqui. Então vocês vão acompanhando aí que o rolê hoje vai ser top. Vamos dar continuidade aqui, galera. Mostrar para vocês aqui que já tem muito carro top aqui. O evento está apenas começando. Olha onde que a gente está aqui, ó. Bem de frente com a igreja matriz de Maringá, ó. Está até soando aqui o sino da catedral. Bem bonito mesmo. E já vou mostrar para vocês um pouco dos carros que está tendo aqui, galera. Porque tem muita coisa top demais. Hoje o meu companheiro já está dando um rolê. Já, já a gente encontra ele por aí. Para quem não conhece, vai conhecer o meu filho Robson também. Ele também faz parte do nosso canal. Então, vamos mostrar para vocês aqui que hoje o evento aqui promete ser top demais. Muito carro diferente, muita coisa bacana. Acredito que muita gente aqui vai relembrar de várias histórias aí. Porque aqui tem muitos carros clássicos aqui. O pessoal de agora também, ainda mais assim da minha idade, que curto também vai ver. Tem muito carro top, ó. Uma combinha aqui, uma corujinha. Já começar por essa nave aqui. Olha isso, galera. Nossa, é muito bonito demais, né? Quem conhece esse aqui? Esse é o famoso e conhecido Carmanguia. O carro aqui é bonito demais, viu? É um clássico também dos Arculed. Olha que bonito esse Carmanguia. Vamos continuando aqui. Aqui também tem muita coisa top. Vamos arrumar um pouquinho aqui. E aí, galera. Vamos dar continuação aqui no vídeo. Ó. Dá uma olhada nesse 69 aqui. Que top que tá esse fusquinha. Só lembrando, galera, aqui. Deixa eu limpar aqui, ó. É, ó. Voyaging Filé. Esse aqui também é turbo, ó. Eu tô filmando, galera, com outro celular da Josi, minha esposa. Porque o meu deu problema, galera. Ó. A câmera dele não tá querendo abrir. Aí eu vou filmar com o dela aqui. Daí eu já... Deixa eu virar aqui. De antemão eu já até peço desculpa aí se a imagem não ficar muito boa. Porque esse celular ainda é um pouco mais fraquinho. Não que o meu seja filé. O meu já é ruim porque ele já tá num problema também. Mas aí, vamos continuar que vai ser top o vídeo. Vou mostrar pra vocês aqui. Tem muito, muito carro mesmo. Aí eu vou, ó. Vou subir um pouquinho aqui. Só pra vocês terem uma noção de como é que tá o rolê aqui, ó. Ó. Já não tem mais espaço. Não tem mais lugar. De colocar carro aqui na praça. De tanto carro que tem no evento. Vou continuar aqui. Tem muita coisa diferente. Muito carro top aqui. Olha aqui, ó. Um Fusca mais top que o outro, ó. Brasília. Ó. Vou dar um foco nesse vermelhinho, ó. Veículo com placa de colecionador. Vou mostrar. Olha como é que tá um luxo esse carro, ó. Olha a parte interna. O carro tá impecável, ó. Você não vê um detalhe no carro. Olha o brilho desse carro. O carro tá show de bola. Muito bonito mesmo. Aí quando eu tinha falado em algum vídeo ou outro, em um vídeo anterior, Quando o veículo tem uma placa assim, ó. Nesse padrão, ó. Veículo aqui, ele é um veículo de colecionador. Ele é um veículo que tem 80% original de fábrica. Olha essa combinha que o rapaz tá fazendo também, ó. Olha que top que ela tá, ó. Formadinha, ó. Verado, ó. Tem um rapaz vendendo um verdão aqui, ó. Tem muita coisa legal aqui. Vou tá mostrando pra vocês. Olha esse aqui. Vou mostrar esse aqui. Que diferenciado também, ó. Amarelão caracterizado, ó. Olha que top. E esse aqui, ó. Ninguém passa calor aqui não, ó. O vidro da frente abre. Olha a parte interna. Olha que diferenciado. Olha a customização. Rapaz, aqui quero ver quem passa calor, hein. Vou mostrar aqui pra vocês verem, ó. Esse aqui também é um carro que você não se vê muito por aí, viu. Esse é um Gol GTI. Nessa cor ainda, ela é bem, bem difícil de encontrar, ó. Uma mecânica. Parece ser tudo original ainda, ó. Cara, esse é um carro, um Gol que é muito... Pessoal que entende assim, sabe. É muito difícil você ver um carro nesse padrão assim, ó. Com os bancos todos originais, ó. Painel, volante, tudo do original. Olha que carro bonito. Bonito mesmo esse carro, olha. Ó. Ó, também tem um outro Gol. Olha esse é o Saveirinho. Saveiro também, ó. Esse modelinho de Saveiro quadrado aqui, esse modelo Summer. É difícil de se ver, viu. Vai ter muita coisa aqui, galera. Muita coisa mesmo. Ó. Olha uma olhada nesse Mavericão, ó. Que chamou atenção também, viu, ó. Ó o sistema de injeção desse carro. Rapaz, esse aqui deve ser um monstro pra andar. Ó o palão, ó. Coisa que nem eu falo, pessoal. Olha que legal, ó. Você olha assim, ó. Ó o contraste de cores que tem, ó. Ó. Amarelo, vermelho, laranja, marrom, azul, branco. É um negócio... É, carro antigo é... É uma diversidade de cores muito top. Olha essa Kombi aqui. Mostrou um pouquinho dela pra vocês verem, ó. Parte interna. Olha lá. Vira uma cama. Ó. Teto solar em cima. Olha lá, ó. Muito top também a Kombinha, viu. Legal mesmo. Ó. Ó a C10, ó. Ó a variantezinha. Ó que legal, galera. Golzinho, ó. Golzinho parece que... Também, ó. Turbinado, ó. Tá diferenciado, hein. E olha que legal. É um Voyage. Achei que era um Gol, mas é um Voyage. E olha aqui, ó o detalhe. Olha na carretinha que ele tá rebocando. Olha. Essa ML aqui também tá... Tá um brinco de bonito, hein, ó. Olha aí, ó. Pra quem curte um Opalão, ó. Opala de luxo. Esse aqui também tá bonito, hein. Bonito mesmo. Aqui, ó, galera. É um carro também que é muito... Achei muito interessante aqui, ó. Quem conhece esse carro aqui, ó. E ainda é um quatro-porta, viu. Esse carro aqui, ó. Atualmente é bem difícil de você ver um estado desse aqui, ó. Olha como é que esse carro tá bonito. Ó. O carrinho tá bem... Bem, bem, bem inteirão mesmo. Inteiraço, ó. Ó, que legal. Vou mostrar aqui o nome dele, ó. Quem lembra desse aqui, ó. Olha que filé que tá o carro. Ó. É um Lada. Bonito o carro, hein. Diferentão. Ó, o Opalão. Uma terninha de quina. Esse aqui provavelmente deve ser um 7.3. Talvez 7.4. Ó. Bem inteirazo também. Bonito, bonito. Bem, ó. Ó, esse aqui também. Rapaz, esse aqui tá um luxo, ó. Que top. Demais. Ó. Legal demais. Mais um golzinho de ETS. Ó. Mais um fusquinho aqui. Ó. Olha esse carambequinho. Que legal. Tem muita, muita, muita coisa, pessoal. Se fosse mostrar tudo, tudo que tem aqui hoje. Nossa. Gente, o vídeo ia demorar, acho que mais de... De uma hora, por aí. Mas, já deu pra vocês terem uma noção de como que tá top o evento, ó. A gente tá instalado lá, como eu tinha mostrado. Uma C10 Zona Branca. Mais um Gol. Um Omegão. Esse Passat aqui também. Eu vou mostrar um pouquinho dele. Esse aqui é bem curioso e diferente, ó. Não se trata só de um Passat. Meio padrão, ó. Esse é aquele que o pessoal fala que é um Passat iraquiano, ó. Esse modelo é quatro portas. É bem difícil também de ver um carro desse, viu? O carrão aqui é bem diferenciado. Tem umas especificações dele aqui, ó. Olha lá, ó. Tá bem o que eu falei, olha lá, ó. Passat iraquiano. Muito bonito o carro, hein? Teiraço mesmo. Virar aqui. Galera, o rolê de hoje foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido mais um rolêzão aí. E se você não for inscrito no canal, se você gostou, assistiu esse vídeo aí, caiu pra você aí, deixa um like pra fortalecer a gente aí. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E, como eu falei, deu um problema no celular, mas a gente finalizou com esse outro aqui. Espero que vocês tenham gostado, como eu falei. E até a próxima. É nóis. Gorda Custom. Deus abençoe. Valeu! Valeu! Obrigado.